Música Olá minha gente, vocês que acompanham o meu trabalho Olha a história de Tonho gente, viu Quem morava debaixo de um pé de mangueira, hoje não mora mais Tenho seu quarto, agradecer a Deus E essa mulher que veio de São Paulo, que é a dona do terreno Construiu a casa para Tonho Então, em vida tu vai ficar morando nesse quartinho O dia que faltar, é dela, todo mundo sabe disso Então, olha, tem uma menina, ela doou 50 reais E ela é daqui do ponto comercial do povoado Salobra Não quer identificar Tem outra menina que doou um piques de 10 reais Aliás, desculpa gente, de 25 reais E não quer identificar, também colocou mais 10, também não quer identificar E tem outra menina que doou 25 reais e não quer identificar Essas pessoas não contribuiu, não contribuiu só uma menina E que Deus dê em drogo a todos vocês Valeu? O trabalho continua E primeiramente Deus, segundo vocês E hoje eu não tô bom não, viu Valeu gente Deixa o joinha lá, o comentário para fortalecer o canal Valeu, valeu Olá minha gente, vocês que me seguem aí Hoje, a gente veio aqui mais uma vez na casa de Tonho, gente Quando a gente falava pé de mangueira, agora a gente fala casa de Tonho Ele está lá pra dentro, a gente trouxe uma cama de solteiro Depois que ele está agradecendo aí as pessoas que doou a cama pra ele Gente, mas tem um porém Eu postava que tinha um colchão E tem um colchão enrolado Mas o colchão não presta, gente Tá vendo? Isso aqui tudo tinha no barraco de Tonho, gente Isso aqui tudo era no barraco dele, gente O colchão não presta Nenhum colchão desse aqui presta Nada presta Vamos tocar fogo agora Senão o cara me falou que ele vai querer achar que presta Mas não presta, gente Se tiver aí, gente, um fogo Como é que diz? Um colchão Porque não tem um colchão Trouxe a cama agora e não tem um colchão E vocês que tiverem um colchão aí Quiser doar, pode vir Eles estão aqui dentro, arrumando a cama aqui Vamos lá Vamos aqui Vamos entrar Bom dia, Tonho Bom dia Qual o seu nome, guerreiro? Manoel Manoel Ele é o que seu, Tonho? É primo, né? Primo e cunhado Gente, olha Tonho No momento você está dormindo na cama sem colchão, né? É Porque aquele colchão não presta Você sabe que não presta, né? Vou tocar fogo Agora, não tocar fogo agora, nós dois Vamos tocar fogo agora Porque de noite não pode tocar fogo não Para incomodar os outros, viu? Tonho Escorpião A dona Oterreno falou Escorpião E cobra também E a cobra Uma cobra no barraco E graças a Deus que não te mordeu não Não foi daí Nem eu, nem a gente Nem você Manoel 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 tem a manhã sabe armar não, Manoel? Pô, Manoel, desculpa fazer uma pergunta, meu filho Aí foi bomba, foi? Não Tratou? Meu Deus Trabalhando foi? Trabalhando Meu irmão Gente, olha aqui Como é que ele tá dormindo no momento, olha Não dá as costas não, Tonho? Tô? Dá as costas, não dá Foi? Não, o quê? Mas Deus vai Vai dar o colchão a você, Tonho Eu fui Deus Deus vai dar o colchão E aqui, Tonho Tá gostoso dormir aqui dentro do seu quartinho? Apai, tá bom, né? Ali o banheiro É Vamos ver se nós cuidamos Se ela conseguiu um vaso sanitário, né? É O povo vai dar aí Um cabeça, umas cabeças a fósse A doação do povo Tonho, e você viu uma coberta bonita assim? Foi Quem deu a coberta bonita? A filha dela A filha dela O nome dela é Simone Simone, mas dona Qual é o nome da mãe? Dona Neze Qual é o nome da mãe? Santinha Olha que coberta boa, Tonho Tonho E esse casaco bonito? É É mesmo O prego? Eu tô sério Eu entendi Eu vou arrumar um coisinho Arrumar um prego Olha pra que vocês nos furaram o pé aí Vão Estamos aqui, gente Arrumando a cama Eu vou estar agradecendo A pessoa que deu essa cama Pra Tonho Então, gente Quem doou essa cama pra Tonho Foi Maria Oi Maria de Tonho Oi Maria de Tonho Doou essa cama Pra você E pode agradecer ela, Tonho Que Deus abençoe, né? Só faltou o colchão, não foi? Só faltou o colchão Só faltou o colchão, não foi, Tonho? Foi Maria de Tonho Que se encontra aí no povoado de Salobra Sua fia Michele Sua fia Michele E Jaziel Jaziel esses E ela doou uma quantia de 30 reais pra você Viu? Doou uma quantia de 30 reais Givanilda Doou uma quantia de 50 reais E Tonho de Jona Com a sua esposa Com a sua esposa Crede Doou 30 reais Aqui tem Didi De Fabiana Didi de Zezinho Doou Pra você 20 reais Gente Isso é umas quantia que doaram aqui pra ela Pra Tonho Zé Arnaldo Zé Arnaldo Do Rio Fundo Doou 50 reais E E Marconi Acho que é do Rio Fundo também Doou 50 reais Gente, chegou uma quantia pra Tonho É Chegou uma quantia pra Tonho Gente Essa quantia Caiu aqui o papel Quero agradecer a todos vocês Que tá ajudando o Tonho Com uma proprietária Daqui da casa Que fez a casa Que aqui Todo mundo sabe que aqui Não é de Tonho Enquanto Tonho viver Tonho vai tá aqui dentro Não vai viver no pé de mangueira mais não Graças a Deus Ela assistiu meus vídeos Vem diretamente de São Paulo Pra fazer Construir a casinha de Tonho Então Chegou um total Tonho De 280 reais Gente O total tá aqui Tá ruim demais pra ver Gente Deixa eu virar Aqui 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 gente Olha 280 reais Tonho Essa quantia É uma quantia Gente Que eu vou dizer pra vocês Depois como é que vai chegar Essa quantia Na mão de Tonho Essa quantia Então o Pix Meu Pix tá com um problema Então Essa quantia Vocês vão ver Como é que vai chegar Na mão de Tonho Essa quantia Viu Ou vamos comprar Mais material Pra fazer a force dele Mas eu tô Eu tô comprando De fazer outras coisas Gente Eu não vou falar agora não Ele já sabe O que a gente vai fazer Né Eu vou deixar pra vocês Ficar aí na curiosidade Né Tonho Um pouquinho Que eu quero coisas boas Pra vida de Tonho Eu quero que Tonho Deite Levante Tem o que comer Tem o que beber Né Tonho Né Tonho Porque você tem o que comer Tem o que beber Graças a Deus Você tem o que comer ainda Não tem Tonho Tem ainda muita comida Não tem Tonho Graças a Deus Só comida Tá aqui dentro Quer mostrar pra nós Quer mostrar Tonho Mostra aí Tonho Aí é Aí tudo É só comida Ainda tem E aqui dentro também tem mais Né Aqui Aí é o que Tonho Aqui Aí é o que Ah comida Mais comida Feijão Né Eu trouxe mais feijão Né Aqui gente Tem 5 quilos de arroz Ainda fora ali Ali dentro tem Então por comida Graças a Deus No momento você não tá Se preocupado Né Tonho É Pode colocar lá Tonho Tomar chua Você não toma mais Né meu irmão Com comida não Não Sim Maria também Doou pra você Coberta Duas cobertas Deixa aqui Pra quando a gente Fazer a faca A cama Doa não Tem 3 cobertas É 3 né Pronto Tá aqui Aí Maria Que Deus abençoe Maria Que Deus lhe dê em drogo Com seu esposo Então ali armando a cama Então ali armando a cama Tem o que Tem o que Tem o que Tem o que Vem cá Vem cá Você é a chave principal Você não pode Você é a chave principal Disse tudo de bom Aconteceu na vida dele Viu Você é um guerreiro Agora coloca cola pra nós aí Vamos tomar cola Depois você leva Outros meninos Abra aí pra nós beber Vamos Vamos pra casa Que tem que abrir Ele abre a sessão Ele abre a sessão Eu trouxe pra nós Com mais Com a cola Será que eles vêm Será que eles vêm Você leva Irmão Você viu Leva ou eu chamo ele Leva né Leva aí Leva aí Primeiro tem que ser Do lado da casa É Tom Ele Noel E ele aqui Tá mano Nossa Eu sou eu Vou pôr Uma camisa Olha Primeiro tem que ser Do lado da casa Tá bom Como é aqui Nosso mecânico Aqui é nosso mecânico Chega Vem cá 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 Vamos lá Aí Tom Tá bom a Coca-Cola Tá bom Eu vou levar a Coca-Cola Que vai dar cedo de lá Valeu Vem a prata Olha aproveita A rolando Coca-Cola aqui Olha A inauguração A inauguração Olha aí Olha lá gente Ela é a dona daqui Da É a proprietária Vai viajar Pra São Paulo Hoje Foi expedito Dos outros videozinhos Boa viagem Vá com Deus Vá com Deus Deus me acompanha Canta aquela música Pra ela Deus te leve Canta aquela música Pra ela Deus te leve Deus lhe paga Canta aquela música Pra ela Deus te ajuda Papai do céu Que lhe deve De saúde Você lhe paga É Deus te ajude Mamãe do céu Ô meu irmão Leva o vaso pra lá Rapaz É rapaz Leve Não leva o vaso Não leva o vaso Leva o vaso Deixa o computador Rapaz E leva o vaso É rapaz Então minha gente Isso aqui é mais um relato Tonho Cadê o fosco? Cadê? É pra apocar fogo aí É pra apocar fogo É pra apocar fogo aqui É pra apocar fogo É pra apocar fogo É pra apocar fogo aí Porque de noite incomoda os vizinhos Agora dá tempo do povo correr É Gente Eu vou mandar o cantor aqui Viu É Josiel Não é Josiel? É Josiel Gente Ele é Qual é o nome da sua rede social Irmão? Cantor Josiel É Depois vai dar uma palhinha aqui Você não vai fuzir não Não é carro Tocar fogo é cagueiro Tá aqui Tem que tocar fogo sem o chapéu É Não é que é mais perto do chapéu Tem que ficar fogo aí dentro Vira mulher Vira mulher Já foi gente A deanga azul me lembrava Entra isso aqui Ó Perguntei lá O que foi que ele aproveitou Dessa casa dele Cobras, escorpião Cobras Cobras, dezesseis sapos Cobras, dezesseis sapos O que mais? Dezeis sapos Com uma cobra E o que vai? Escorpião Meu Deus do céu Rapaz, eu entrei aí dentro Você acredita? Aliás, acabou Uma vez Duas vezes entrei Só entrava uma banda minha Não entrava Não passaram aí dentro Só deixou o corpo Rapaz Olá gente Como tá aqui Graças a Deus Mais um sonho realizado Tonho Mais um sonho realizado Agora a gente tem que Morar na casinha É que sim Olha então Aqui Se for pra nós fazer Só a fossa Já tem broco Fazer sua cozinha Pra cozinha não dá não Mas a moça falou que Que se dá pra fazer a cozinha Pra não levantar também a cozinha Ela já me deu autorização E se o pessoal quiser ajudar você Pra nós começar a crescer mais Vamos crescer Vai levar o refrigerante Sim Qual é a música que você gosta de cantar Deu uma canja aí Não vou Então vai começar Tonho vai começar Deu um pague Deu um pague Vai Então já começou Deu um pague Eu quero um Eita Meu Deus O que é isso? É o bujão topado É o bujão topado É o meu Deus Tu é louco Tonho Ô susto Você não vai escapar não Você vai escapar lá e volta Você vai ter que Eu vi trago na mente Não Não vou ficar devendo pro povo não Galera Vou encerrar esse vídeo aqui Com o Tonho Mas você volta Não se preocupe não Galera Deus abençoe Cada um de vocês Estive ajudando o Tonho Viu E breve você está vendo O que a gente vai fazer Com a quantia que você doou Viu Vocês vão estar vendo E tenho certeza Que vocês vão Se emocionar com o vídeo Valeu, valeu Fica com Deus Que Deus abençoe Valeu Tome conta Canta essa música pra galera Canta a música pra galera É Valeu, valeu Tonho Eita meu Deus Que é isso Gente Ele acumulou muito lixo Muito lixo Ele acumulou Dentro do barraco E Estamos queimando Esse lixo aqui Ali está o fogão De lenha dele Com a panela Dentro Vamos ver se vocês aí Gente Doam um fogão pra ele Ou nós vamos fazer a cozinha dele Mais Organizado Gente Aqui A colher dele Um pedaço de Toicinho Ele está vindo aqui Tonho Aqui eu sou fogão Não é Ali tem o que dentro Feijão 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 E Um tec de carne Que o rapaz me deu A carne que o rapaz me deu O nome dele O nome dele Zé de Isaro Zé de Isaro Zé de Isaro Ali é toicinho É E você cozinha aqui Quando está chovendo Não mora não Só faz lama aqui Só faz lama Aqui não mora não E breve com fendeu Vamos fazer só cozinha Olha Esses brocos aí Irmão Essa areia A moça aí Já me deu autorização Pra me fazer a cozinha dela Dele afinal E vamos fazer com fendeu A cozinha dele Vamos fazer só cozinha Gente Aqui é Tá aqui areia Né Tonho É A dona A dona já me autorizou Só é o povo começar A doar mais dinheiro Pra você E nós começa a levantar Né Tonho Tonho Lixo nenhum Dentro do seu quarto Tudo limpinho Como eu estou vendo aqui É mais limpo possível Vai vir visita Nós queremos tudo organizadinho Né Nós queremos tudo organizadinho Então lixo nenhum Tudo bem organizadinho Valeu Tonho Valeu Valeu Quero tudo bem cuidadinho aí Breve nós estamos aí Mostrando pro povo Com certeza E quem tiver um colchão Pra doar pra você Né Porque você dorme ali em cima Né Gente Isso é mais um relato Chamando o Tonho Que é aqui Vai lá Tonho Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tonho Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Gente Gente No momento ele dorme aqui Mas essa cama está muito fraquinha A moça falou Nós vamos tirar ela E vamos colocar essa outra aqui Entendeu Essa aqui vamos colocar E breve vamos estar aqui filmando Quem doar o colchão Eu vou estar agradecendo O que é 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 Obrigado.